E hoje tá um dia gostoso, né? Tá nubladão, mas tá gostoso. Tá gostosinho. Vou subir aqui, aqui é uma avenida, né? Vocês podem ver. Olha o tamanho das casas aqui, gente, ó. Olha o tamanho dessa casa. Tira o braço, meu bem. Olha isso. Grande, né? Enorme. Eu nem lembro quem mora aí mais. Não lembro, não. A padaria do Garuzi. Ficou bonito, hein? Reformadinha. E aqui, pessoal, ó. Vou até parar aqui. Aqui é o hospital da cidade, ó. Ó. Hospitalzinho da cidade, ó. Centro de saúde. Tem armadinho, né? É. Ficou bastante sombra ali no estacionamento. Vem cá árvore, né? É. Vou passar aqui do lado, aqui. Dá pra ver mais um pouquinho. Não pode entrar aqui? Não, vou passar nessa rua beirando aqui, ó. Olha aí, gente, ó. Dá pra ver agora, amor? Uhum. Aí, ó. Tá até escrito ali, centro de saúde. Tá vendo? É grandão, ó. Aqui pro fundo, ó. Fica filmando aí, amor. É, aqui o estacionamento, ó. Fica vendo o tamanho, ó. Ó, tudo isso aí é o hospital, ó. Tá vendo? Ó. Tudo isso aí. É. Isso aí, pessoal. Vamos virar aqui agora. Mostra essa pracinha aí, gente. Outra pracinha aí, gente, ó. É bastante prática pra cá, né? Bem arrumadinha a cidade. Rampinha? E essa é a cidade de Redenópolis. Isso aqui é um baile também, mas eu esqueci o nome, gente. Esqueci o nome daqui. Agora nós vamos entrar num bairro ali chamado... Deixa eu ver o nome aqui, que eu anotei. Jardim Primavera. Do Jardim Primavera. Beleza? Continuação aqui, gente. Né? Tamo indo pro Jardim Primavera. Pro bairro Jardim Primavera aqui em Redenópolis. Olha as casas que tem por aqui. Olha uma delas, ó. Olha essa. É linda, hein? Nossa. Ó. Olha, gente. Chique demais. Chiquetosa. Se eu não me engano, é o médico que mora aí. Se eu não me engano. Jardim. É. Top, né? Mas aquela de esquina também. Outra grandona, gente. É. A polícia. A polícia. Tô tremendo, tô tremendo. Olha isso. É o Plínio. Aqui tem algumas empresas, funilaria. Nossa, aqui só é Kombi. Aquela funilaria ali. Olha a pracinha aí, bonitinha. Outra praça. Aqui no bairro Jardim Primavera. Legal? Finalmente desci aqui, agora não desce mais. Então tá bom. Vamos lá mostrar o bairro Jardim Primavera pra vocês. Né? Não sei se conhecer aqui em Reginópolis, pessoal. Cidade que eu morei. Quando eu mudei pra cá, pessoal, não tinha esses bairros, não. Que nem o Maria Luísa. Não tinha esse bairro aqui que a gente tá. Né? Nossa, acho tão gostosinho pra cá, amor. Esse bairro aqui. Gostosinho, é. Muito bom. A cidade pacata, cidade tranquila, né? Cidade aí com um pouco mais de 10 mil habitantes. Então, assim, é de boa, né? Tranquilinha. O bairro aqui é só uma rua no meio e... E sobe e desce, pessoal. Né? Daqui desse bairro, nós já vamos sair em outro. Casinha de esquina aí, que bonitinha. Aí, ó. Bonitinha. Bonitona. Barrinho pequenininho, né, pessoal? Sapataria, ó. Tem até uma sapataria ali agora. Vai, pessoal. Aqui tem um barzinho. Se não me engano, é uma chonete aqui na esquina. Não sei se tem ainda, mas tinha. Ah, tem sim, ó. Ó, pra cá é a área rural. Ó o bar aí, ó. O barzinho. E aqui já é a área rural, ó que bonito. Olha, que rural. Bonito, né, amor? Descampado. Eu amo. Ó. Bora lá. Bora subir. Vamos continuar. Vamos lá. Aqui tem o quê? É uma creche, né, amor? É. Aqui é uma creche. Olha que bonita, gente. É creche mesmo? Vou ver agora. É. É creche. É creche, ó. É. É uma creche aí e aqui é um negócio de idoso, ó. Tá vendo? Muito legal. É. Centro de conveniência do idoso. Aqui é pra quê? Pra dança? Pra idoso, né? Sebastião Luiz de Souza. Tinão do Zeca. É um salãozão, não só? É. Esse Tinão do Zeca aí era um prefeito aqui da cidade, gente. Muita gente boa. Conheci ele, esse Tinão do Zeca aí. Aí fizeram esse negócio de idoso e colocaram o nome dele de homenagem, né? Certinho. Agora esse bairro que a gente vai entrar aqui, pessoal, é o bairro... Jardim Paineiras, aqui em Reginópolis. Jardim Paineiras. Você já morou nesse bairro? Foi nesse bairro aqui que eu já morei, né? Não vou dar muito spoiler, que vai ser assunto pra outro vídeo, né? Posso até mostrar a casa que eu morei, né? Aqui tá uma avenida principal, aqui no... Já acaba ali? É. Já acaba ali, né? E aqui é o bairro principal. Aqui é a avenida principal, na verdade, né? Essa rua aqui, gente, foi a rua que eu morei, ó. Tá bom? Em outro vídeo eu vou mostrar a casa, contar a história. Né? Aqui é o Jardim Paineiras em Reginópolis. Olha essa casinha, gente. Cerquinha de madeira. Ó, será que é sossegado? É assim, casa de fazenda. Será que é sossegado? Não é, não. É. Essa casa aqui, mô, ó, era de um japonês. Tira a mão, meu filho. Os filhos dele eram amigos meus. Não sei se é ainda, né? Não sei. Mas era. Legal. Legal, né? E aqui tem outra pracinha, gente, ó. Nossa. Olha só aí, praça. Pracinha, viu? Ó, bonitinha, ó. Brinquedinho aqui, brinquedinho lá. Aqui tem um campinho de... Futsal. Vôlei. 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 E aqui de futebol. Né? Tem muita coisinha pra mim. Ah, nós moramos nessa rua aqui também. Ó, futebol. Silma lá, amor. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Essa pracinha que eu não vi. Não tinha, né, amor? A gente... Tinha grama, a gente vinha brincar aí. Tinha só grama aí, só. Né? Nessa rua aqui a gente já morou também, mas... Não vou falar muito. Deixa pra outro vídeo. Né? Né? Gente, ó. Esse pessoal aqui, esse rapaz, ele varre a rua, calçada, né, amor? É, vai ficando... Varre a cidade o dia todo. Varre a cidade o dia todo. Tirando só... As folhas. As folhas, galhas, essas coisas que aparecem pelo caminho, ele sai tirando. Bacana, né? É. Aqui é o asilo, gente, ó. Mostra o asilo aí, amor. Asilo. Vai vender carro aqui, ó. Carro, moto, os motores que tem aí. Dessa do dono. Legal, né? Eu conheço o dono daí. Da hora. E aqui é a delegacia, gente, ó. De la cena. De la salaria. De fã e nada. Congregacia. Mostrar muito nós, nós polícia perigoso, né? É. Queria pegar nós. Ó a rota ruim, gente, de Paranela Pipa. É. Aqui é a congregação, a igreja que a gente vai, né? Vou mostrar pra vocês, ó. Congregamos aqui, quando viemos pra cá, né, amor? É, a gente vem no ensaio aqui, né? Olha que legal, ó. Igrejona. Congregação cristã no Brasil. É a única aqui em Reginópolis, né? É. Só tem ela. Ó. Certo? Quem não sabe, a gente é da congregação, né? Às vezes tem gente nova chegando aí. Beleza? Aqui tem oficininha de carro. Se for do mesmo dono, eu conheço. Tem barzinho. É isso aí, pessoal. Estamos na cidade de Reginópolis. A gente é de Indaiatuba, São Paulo, viu? E por onde a gente passa, a gente filma um pouquinho pra vocês. É, a gente faz uns vlogzinhos e mostra pra vocês, né? Olha essa casa aqui. Olha essa casa lá de esquina, ó. Senhor. Né? Mostra pra vocês o nosso dia a dia, o nosso vlog. Mostra a cidade que a gente tá também, né? Mas tem vídeos de Indaiatuba gravado que ainda vai sair, viu, pessoal? Tranquilo? Vamos passar agora na frente de um outro mercado aqui. Eu falei pra vocês que aqui tem dois mercados grandes, né? Um é o Monari, que a gente gravou. E o outro é o que nós vamos passar aqui na frente agora. Primeira. Acelera. Acelera muito. Como pode acelerar muito? Acelera. Acelera muito. Devagar. Acelera. Acelera. Não pode entrar água ali. Acelera. Acelera bem. Acelera. Olha aí, ó. Serve todos esse mercado aqui, ó. Tá vendo aí? Não vai dar pra parar, porque tem carro atrás. Tá movimentadinho. Por ter poço, mercado aqui. Poço de gasolina. E é isso aí, pessoal. Aqui é autoescola, gente, ó. É. Uma autoescola. Agora vamos passar ali na frente. Aqui em Rio de Nova, gente, tem duas escolas, né? Uma do ensino fundamental e uma do ensino médio. Tem as duas aqui. Vou mostrar pra vocês. E aí, pessoal. Aqui é a escola que eu estudei, ó. Tá vendo? Que vai até o terceiro colegial, né? É o ensino médio que fala, né? Acho que é da quinta ou terceira colegial, né? Aí, ó. Aqui é a escola Carlos Corrêa Viana. Tá bem arrumadinha agora. Antigamente não era assim, não. Tinha muita árvore aqui, ó. Agora só deixaram duas. Vou colar de dentro. Essa aqui é uma escola. Certo? Essa aqui toda fechadona, gente. Ó, tamanho dessa casa. Olha. Temos 12 metros de frente, mais ou menos. Muita. Aqui também, pessoal, tem o estádio municipal, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá do lado direito. Gente, né? Não, mas aqui tem umas casinhas bonitinhas, hein? Tem, grande. Nossa. Aqui na esquina é o departamento de polícia, gente, ó. Onde fica as viaturas e tal, né? E do lado de cá, nesse murão, né? É o campo, né? O mini estádio. Eu já entrei aí dentro. Bonito, hein? Né? Tá bonito. Tá bem reformadinho. Aqui pro lado direito é uma das saídas da cidade, né? A gente não vai sair da cidade. Aqui, ó. Ó. Vai lá, sai da cidade. Ó, gente. Olha essa casa aí. Olha essa casa aí. Parece casa de fazendeiros, tá doido. Grandona, né? Uhum. E essa escola aqui é a escola do ensino fundamental. Quantas escolas tem aqui? Tem duas, né? Se eu não me engano, né? Eu vou colocar aí na tela. É o nome da escola Regina Olinda Martins Ferro. Vamos ver se é mesmo. Olha lá. Regina Olinda Martins Ferro. É mesmo. Tá vendo? Da hora, né? Então é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo aí do tour de Reginópolis, né? A cidadezinha que eu morei aqui. É, espero que vocês tenham gostado. Passei em alguns bairros, no centro. Né? Só pra vocês conhecerem mesmo. Opa, tá um pouquinho escuro. Só pra vocês terem uma noçãozinha da cidade. Né? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E também segue a gente nas redes sociais. Tá passando aí na telinha, ó. Belezinha? Segue nós lá. E vamos ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Tchau, tchau. Um forte abraço e fica com Deus. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto